Olá, estamos aqui para mais uma live, hoje com o tema Dívidas fazem mal à saúde. Como dissolver o estresse, a ansiedade, a insegurança para viver melhor. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Saulo Gouveia, consultor de finanças pessoais e empresariais. Muito mais do que finanças, liberdade. Muito mais do que escassez, abundância. Sou o criador do método A Arte do Lucro, o Meta Lucro. Seja bem-vinda, Paulinha, Natália. Sejam todos bem-vindos. Se estão me ouvindo, acendem aí se estão me ouvindo. Vitória. Boa noite, Vitória. Alessandra. Estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Muito bom. Então, como nós dissemos, hoje o tema é Dívidas fazem mal à saúde. Como dissolver a ansiedade, o estresse, o medo, a insegurança para viver melhor. Eu sou Saulo Gouveia, consultor de finanças pessoais e empresariais. Eu criei um método chamado A Arte do Lucro, o Meta Lucro. Mais para frente, nós teremos a oportunidade de trabalhar essa metodologia, tão importante para o empreendedorismo em nosso país. O tema hoje é muito importante, muito valoroso. Não é? Então, eu gostaria inicialmente de dizer a satisfação que eu tive uma vez de publicar um artigo com esse título, Dívidas fazem mal à saúde. E ao publicar esse artigo, alguns meses depois, eu deparei com ele publicado no site do Instituto Brasileiro do Coração, de Cardiologia. E o sinal que eles validaram o conteúdo, né? Boa noite, Kelly. Seja bem-vinda. Camila, seja bem-vinda. Então, eles validaram. Aline, Silvia, eles validaram o conteúdo do artigo. Ou seja, fazem mal para o coração, né? Dívidas fazem mal ao coração de todos. Eu gostaria, quero também, inicialmente, falar sobre a diferença de dívidas e empreendedorismo. Quem souber, pode colocar aí sua opinião ou perguntas. Veja só. Dívidas é algo que você compra, é uma coisa que você compra, é um objeto que você compra. E que vai consumir da sua renda atual. Isso é uma dívida. É algo que você compra e que, tanto para pagar as prestações, tanto para manutenção, quem vai arcar com isso, é sua renda atual. Isso, de uma forma simplificada, mais correta, é dívida. É algo que você compra e que não tem como pagar a si mesmo. Quem vai sustentá-lo é você. Desde uma simples televisão. Quando nós compramos uma TV, a prestação, fazemos várias prestações. Fazer dívidas é antecipação de sonhos. Isso mesmo. Fazer dívida é trazer. É, inclusive, na próxima live da próxima quinta-feira, Kelly, nós vamos falar sobre o valor do tempo e o impacto nas finanças. A questão do tempo. A antecipação dos sonhos é querer antecipar o futuro. Isso é dívidas. E no exemplo da TV, nós compramos uma TV à prestação? Então, nossa renda atual vai arcar com as prestações, com os juros embutidos na prestação, com a conta de energia, tudo que está ali. Eu não estou dizendo que comprar televisão é ruim. Estou dizendo, tecnicamente, isso é uma dívida. Comprar uma TV vai diminuir a sua renda. Porque a TV vai dizer assim para você, olha, eu estou aqui. E você vai precisar de arcar com todas as consequências disso. Manutenção, energia elétrica e as prestações. Ocorre que nas prestações estão embutidos juros. Então, se um dia você olhar para a parede da TV... Desculpe. Se um dia você olhar para a parede onde está a TV e enxergar duas TVs, não pense que está ficando ruim da cabeça. É que você comprou uma e pagou duas. Uma é o valor da TV, que você pagaria à vista, e a outra TV é os juros que estão embutidos. É assim quando a gente compra com suaves prestações. A gente leva um, mas paga dois. Por isso que às vezes a gente vê dois objetos. Fica assim aquela ideia. Puxa, parece que eu estou vendo duas TVs na minha frente, dois sofás. Então, é porque você comprou um e pagou dois. Vale a pena comprar à vista? Vale, mas isso é uma outra questão. Nós não estamos tratando aqui se deve comprar TV ou não. Isso nós vamos falar mais para frente. Isso é dívida. Agora, empreendedorismo. É quando você compra algo e esse equipamento, essa coisa que você comprou, ele vai gerar a sua própria renda para pagar as suas próprias prestações e a sua própria manutenção. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você resolva comprar uma máquina de transformação do açaí. Comprar o açaí bruto na Amazônia e transforma ele em deliciosos pratos de açaí com todos aqueles ingredientes e monta um ponto. Custo que gera receita. Sim. Essa máquina de açaí ela vai gerar uma receita. Então, a receita é que vai pagar os seus custos, as suas prestações e vai cobrir ela a si mesma. Você pode até dizer mas para comprar a máquina de açaí eu tive de dar uma entrada. sim, mas a máquina vai gerar renda e vai te devolver até o seu dinheiro. Então, ela devolve o dinheiro do financiamento do banco e devolve o dinheiro que você deu a entrada. Então, dívidas e empreendedorismo. Vocês entenderam ou tem perguntas sobre isso? Gostaria de saber antes de avançar. Se ficou claro o que é uma dívida e o que é empreendedorismo. Uma dívida é algo que tira dinheiro do bolso. Correto? E empreendedorismo é algo que você compra e que põe dinheiro no bolso. É a diferença. Na dívida o seu salário e sua renda atual vai pagar. No empreendedorismo o próprio equipamento vai pagar a si mesmo. é lógico que estou falando em uma linguagem simples porém correta. Para empreender tem outras questões envolvidas, mas isso é empreendedorismo. Aliás, o brasileiro é muito empreendedor apesar de muito improvisador. Mas é empreendedor. Alguém tem dúvidas? Está claro o que é dívida e o que é empreendedorismo? Diga sim, por favor, ou diga não. Alguém tem dúvida? Parece que não. Agora eu vou fazer uma pergunta muito importante. Preste atenção nessa pergunta. A Lívia disse que ficou claro sim. Muito bem. Então temos aí o feedback. a Paula Aulinha diz que sim. Natália também. Núbia, perfeito. Elvio, sim. Kelly, sim. Está claro. Muito bem. Então podemos avançar. Olha só essa pergunta. Aliás, é um ditado popular. Quem não faz dívidas não progride. dívidas não progride. Você já viu esse ditado popular? Quem não faz dívidas não progride? sim ou não? E qual a origem deste ditado? Então nós temos duas perguntas. Quem não faz dívidas não progride? Paula já ouviu falar desse ditado. Quem não faz dívida? Marcelo também. Quem não faz dívida não progride. Será? Olha só. A origem desse ditado ela está na falta da disciplina, da organização, do planejamento para progredir. Quem não faz dívida não compra nada. Quem não faz dívida não compra nada. Até é parecido, né? É a falta de planejamento para comprar na hora certa com o recurso adequado para progredir sem pagar os juros e os custos embutidos nas dívidas. Então as pessoas que às vezes não conseguem essa disciplina, esse planejamento, o hábito emocional de saber aguardar, como disse a Kelly, que é antecipar o futuro, acaba fazendo uma dívida para se obrigar a ter a prestação e ter alguma coisa. É uma forma de planejamento ao reverso, mas é. Eu não consigo guardar. Tudo que eu ganho eu gasto. Eu compro as coisas, eu vou gastando, não consigo guardar. Não consigo. Então eu vou comprar alguma coisa, vou fazer um consórcio, vou comprar uma moto, vou comprar um carro, vou fazer dívida, que aí eu sou obrigado a pagar. É uma forma inversa de planejar para adquirir alguma coisa. O grande problema desse hábito é que ele custa um terço da sua vida produtiva. Como assim? Um terço da sua vida produtiva? Simples. Uma pessoa que vive 70, 80 anos, ela vai trabalhar a 50. 45 anos. 55 anos. Ocorre que da sua renda um terço um terço é o seu consórcio. Lembra o consórcio? A gente pode conversar depois, Isalto. Eu vou trazer, vou anotar aqui consórcio para a gente falar sobre consórcio. um terço ocorre que a pessoa que trabalhou 50 anos, um terço disso é para pagar imposto, porque sobre a sua renda você vai ter que pagar imposto, tanto sobre a renda quanto do consumo. No Brasil a gente paga dois, paga o imposto quando consome. quando a gente vai no supermercado e compra cinco quilos de arroz, um terço do preço do arroz é impostos que estão embutidos. E quando a gente ganha o salário, também tem os impostos que estão embutidos. então nós vamos trabalhar um terço dos 50 anos para pagar impostos. E se nós passarmos os 50 anos comprando a prazo e pagando juros, a gente vai gastar mais um terço ou um quarto pagando juros. porque de juros em juros em juros nesse tempo todo. Então no fundo vai sobrar 25 anos para você. É muito pouco, não é não? Trabalhar 50 para sobrar 25 anos para você. Né Melca? Seja bem-vindo. Trabalhar 50 anos para sobrar 25 porque um terço foi para o imposto e outro foi para os juros. Então esse planejamento de fazer dívidas para ter as coisas ele vai lhe custar 10 anos da sua vida produtiva. Não vale a pena. É melhor se organizar, é melhor se preparar para tendo um bom orçamento fazer um roteiro ao longo da vida do que você quer adquirir que faz sentido para a sua vida. A partir daí, a partir deste planejamento você não vai precisar de fazer dívidas. Você vai poder comprar tudo à vista com desconto. Vou fazer um parêntese aqui nessa parte. Então as empresas se todo mundo passar a fazer o que o Saulo está falando as empresas vão falir? Não, não vão. Elas vão ter uma inadimplência próxima de zero. Vão vender à vista, vão ficar mais capitalizadas. Isso ajuda o empreendedorismo no Brasil. Comprar a prazo, a ideia de gerar muitas prestações, ela é um outro mercado. Um mercado embutido no mercado. O mercado mesmo é de vender o que a sociedade precisa, uma camisa, um vestido, uma TV, como nós falamos, um alimento. Isso é um mercado. O mercado do parcelamento é um outro mercado paralelo que é um mercado financeiro. Está embutido. que é uma outra questão a ser abordada também. Porém, as empresas não vão ficar ruins se todo mundo passar a comprar à vista. Vai zerar e na imprensa elas vão ficar melhor e mais capitalizadas. Correto, Marcelo? Então é isso. Fazer dívidas não é um bom negócio. Nós vamos trazer esse assunto várias vezes aqui. Não é. E empreender, sim, mas dívidas não são bons negócios. Quem tiver perguntas sobre isso pode fazer perguntas específicas porque esse é um assunto muito controverso a questão das dívidas. Muitos de nós queremos queremos ter Dona Francisca, seja bem-vinda, Eliane. Então, é assim. É assim que começa essa cultura das dívidas. E é tão importante esse assunto. Por quê? Porque mais da metade da população brasileira brasileira está endividada. Não é só porque estamos vivendo um isolamento social. É portanto por questões de cultura. Cultura do consumismo e da cultura do suave de prestações. Correto? Vejamos. Você já viu você já viu alguém sentir alegria e leveza atolada em dívidas? Você já viu alguém feliz, satisfeito, assim, vivendo harmonicamente, com leveza, atolada em dívidas? certamente que não, né? Por quê? Quem é que pode viver bem sabendo que o cobrador pode bater na porta para tomar alguma coisa sua se você não pagar? nem todas. Dívidas só é, gera sofrimento, né? Daiane. Isaura nunca viu ninguém feliz endividado, atolado em dívidas. Essa aqui é a questão. nós conhecemos situações ao longo da nossa carreira, Aline também não. Nós conhecemos situações gravíssimas no nosso trabalho de consultoria, dolorosas. O primeiro passo para se livrar das dívidas. Deixa eu anotar isso aqui que eu vou trazer esse dívido novo depois. Primeiro passo a Daiane pergunta para se livrar das dívidas. notei aqui, já vou falar sobre isso daqui agora mesmo. Nós conhecemos situações muito dolorosas de dívidas. Hábitos muito interessantes. É como se a pessoa tivesse um vício mesmo. Ou é um vício. Vício de comprar a prazo. Também já é cultural. Por que comprar a vista se tem suaves prestações? Então, isso gera muitas dores. Você já viu um casal viver em plena harmonia? Devendo o tempo todo com o cobrador na porta? Chegando os avisos de cartório, de protesto. Normalmente, o que a gente vê é tapas e beijos. Uma hora consegue a harmonia, a outra hora vai aos tapas por conta das dificuldades de lidar com dívidas. Uma vez, nós recebemos um casal endividado. E eles queriam separar-se. Isso a gente recebe sempre. Ó, queremos fazer as contas financeiras, queremos organizar para a gente se separar. e aí na consulta a gente vai fazendo o diagnóstico, vai fazendo o levantamento dos motivos. Nós não conseguimos viver melhor, nós não conseguimos viver em harmonia, nós não conseguimos viver em paz, nós vivemos brigando o tempo todo. Aí fomos fazendo perguntas, investigando, eles tinham uma empresa, algumas unidades da sua empresa, e viviam atolados em dívidas. Então, eles queriam separar a vida deles, cada um ir para o seu lado para poder acabar com essa confusão que eles não aguentavam mais. Era uma vida, era todo dia, todo dia. É como se a empresa entrasse dentro de casa, até na mesa do almoço, a empresa fizesse parte. as dívidas, as contas, o jeito de fazer. Aí nós propomos a esse casal o seguinte, vamos fazer diferente? Ao invés de separar o casamento, vamos separar as empresas. O marido cuida de tal e tal unidade, a esposa cuida de tal e tal unidade, e nós fazemos um trabalho para recuperar. a empresa sair das dívidas e aplicar a meta lucro, a metodologia, a arte do lucro. E não é que deu certo? Três anos depois, dívida nenhuma, cada um tocava duas unidades e o casamento perdurou. Então, dívidas fazem mal para a saúde, fazem mal para o casal, fazem mal para a saúde física, fazem mal para o relacionamento. Não é verdade? é importante nós começarmos essa nova jornada de viver sem dívidas. Tem a pergunta aqui da Daiane e a pergunta do consórcio que a gente vai abordar também daqui a pouco. Você já viu alguém sentir alegria? não. Você já viu alguém sentir leveza endividado? Não. Agora eu quero perguntar uma outra coisa. O crédito fácil é gerador de dívidas? O que vocês acham? O crédito fácil é gerador de dívidas? responda para nós, por favor. Se o crédito fácil é gerador de dívidas. Quais as formas de créditos que temos hoje? vocês estão me ouvindo? Ah, sim, Paulinha. Vocês já com certeza, diz o El, Paulinha diz que sim. Daiane, gera alegria momentânea. É, o crédito é assim, você é como você segurar um copo cheio de água gera dívidas, diz a Paula. Imagine a prestação que você tem de pagar. É como se você segurando um copo de água. Primeiro mês está com você com o braço segurando aquele copo, está leve. Segundo mês, terceiro, daqui a pouco o copo vai pesando. É o mesmo copo, o mesmo tamanho de água, a mesma quantidade. E o copo vai pesando. É assim são as prestações. Isso é o que o marketing vende. Cartão de crédito. Vocês já viram aquela música que fala assim, cartão de crédito na mão é vendaval? Já ouviram essa música? Já? Na verdade, é dinheiro na mão é vendaval, mas era na época da música. Hoje, é cartão de crédito na mão é vendaval. uma vez nós fomos dar um curso de finanças e nós convidamos uma cliente, olha, vamos fazer um curso muito bom, é importante para você, seria bom você participar. Ela disse assim, eu não vou não, sabe? Não vou não. Sabe por quê? Falei, por quê? É porque eu gosto de escutar o barulho do cartão de crédito na maquininha, assim, check, check, check. Eu fiquei guardado com isso até hoje, isso já tem uns, acho que uns 15 anos. E eu fiquei guardado essa história, essa história que aconteceu comigo, né? Cartão de crédito é uma facilidade. Uma vez nós fomos prestar o serviço para uma empresa, e é isso aí, né, Genivalda? Gosta de ver o barulho, né, Genivalda? Check, check. Uma vez nós fomos prestar consultoria para uma empresa, uma grande empresa do Brasil, uma estatal, que os seus funcionários tinham um bom nível salarial, mas estavam com problemas financeiros, gastavam tudo, e aí nós fomos fazer um trabalho em todas as agências. E é interessante, porque de todos os, eram voluntários, eles tinham trabalho na agência, e eles vinham no meu consultório para fazer as consultas. E eu tive casos muito interessantes, como ela perde uma Copa do Mundo, aí a pessoa pegou o dinheiro da aposentadoria do avô para comprar a TV para assistir a Copa, depois deixou o avô sem a renda, situações dolorosas. Mas aconteceu um caso interessante, um deles fazia tudo certinho, ele veio porque ele queria melhorar o que ele fazia. Ele já tinha renda de aluguel, ele tinha feito tudo com o saláriozinho dele. E ele, a primeira consulta, ele queria resolver uma questão dele com a esposa, porque o banco tinha mandado para ele um cartão de crédito a mais, com um limite bem pomposo, e ele queria saber porque estavam discutindo em casa, a esposa queria que ele ativasse o cartão e ele não queria ativar. Então ele perguntou o que deveria fazer, e eu devolvi a pergunta para ele, falei assim, o que você acha se você ativar o cartão? Ele disse, eu acho que vai facilitar a gastança, vai ficar muito mais fácil. Essa é a resposta. Então o cartão de crédito ele é muito bom, ele facilita o controle, facilita a gestão dos recursos, porém, é uma porta aberta para a gente comprar o que o orçamento não permite, concordam? A saúde física pode ser abalada pelas emoções desencadeadas dos endividados? Sim ou não? Podemos ter consequências físicas além das emocionais, psicológicas, podemos ter? O que vocês acham? Provavelmente, né? Nós conhecemos muitos casos, né Paulinho? Pode sim. E muito. Isso mesmo. Pode e muito. Quem tem dívidas costumam sentir culpa, sentir remorso? Sim ou não? Sim. Costumam e muito sentir culpa, sentir remorso, sentir uma série de cansaço físico, mental, emocional, sentem e muito. Muito. Então, nós vamos às perguntas novas aqui que foram feitas por vocês. Nós temos aqui a do consórcio. O consórcio, ele pode ser um investimento, se estiver dentro de um planejamento. Dependendo da situação, ele é um investimento. Se for como poupança, como adquirir um recurso, aí depende muito. Se você faz um consórcio de um carro sem necessidade do carro, na hora que você é sorteado, você vai ter um consumo e o carro vai desvalorizar. Então, é importante, não é todo consórcio que é bom. Depende do uso do bem. Um consórcio de uma casa, um consórcio de um bem para empreender. então tem muitos consórcios que são bons, mas tem alguns que depois quando você é sorteado e tira o bem, ele passa a consumir sua renda. Então, nem todos os consórcios são bons, mas podem ser sim. Alguns são rendimentos, são investimentos. A pergunta da Daiane, como se livrar das dívidas? Aí vai depender do caso de cada um, vai depender se a dívida é muito grande, se a dívida é mais ou menos, se a dívida é pequenininha. Como fazer? A nossa recomendação é o seguinte, faz o orçamento do ano, verifica qual sua renda, verifica quais são as suas despesas do orçamento não incluem a dívida nisso. Renda anual, por que anual? Porque no ano tem coisas que acontecem uma vez, pestecer salário, também tem despesas que acontecem uma vez, renda, despesas do orçamento. Essa é a primeira conta. depois vem a lista das dívidas, das prestações separadas. Se o volume da dívida consumir o saldo, se a sua renda, tirando a despesa, o que sobra, a dívida consome tudo, aí tem que fazer um planejamento das dívidas. tem que fazer um planejamento das dívidas. Se ele consome mais do que sobra, aí nós vamos precisar de planejar. Nós vamos começar a organizar as dívidas para alongar o prazo, para fazer acordos com os credores. Aí nós vamos programar um desencaixe menor por mês. se minhas dívidas dão mil reais e a renda menos a despesa não sobra mil reais, eu devo negociar com os fornecedores, como diz a Paulinha. Vamos então negociar com os credores. Olha, credor, eu não consigo te pagar o que eu estou pagando. Eu preciso pagar metade desse valor. Vamos alongar as prestações. E aí nós vamos escolher começar a pagar as dívidas que o credor facilite mais. O credor inteligente facilita o devedor, porque o credor não quer que o devedor venha à falência e não lhe pague. Aí ele perde 100% do seu saldo. Então, o bom credor ajuda o devedor. Isso é uma necessidade. Quem é inteligente faz isso. O bom credor inteligente facilita a vida do devedor para o devedor não ficar na falência e aí deixar de pagar 100%. Daí, nesse primeiro caso, se a renda menos as despesas do orçamento familiar sobra mil reais no nosso exemplo e as dívidas for mais que isso, nós precisamos de alongar as prestações. Se possível, sem alongar juros. Negociando para pagar sem juros ou com juros ou com juros menor, alongar. Se a renda menos as despesas não sobrar nada, aí nós temos um problema mais grave. Qual que é? Que a gente não tem como nem pagar nada, nada, nada da dívida. Por quê? A minha renda é 3 mil, minha despesa é 3 mil, o que sobra para as parcelas? Sobra nada. Como sair dessas dívidas? Aí precisa de um bom planejamento. Dá para aumentar a renda? Se der para aumentar a renda, a gente vai verificar, aumentar, consigo aumentar 500 reais na renda. Se eu consigo aumentar 500 reais na renda, então desses 500 reais que eu aumento na renda, eu vou pegar uns 350 e negociar com os credores para todo mês eu pagar 350. Sobrando aí uma margem de 150 reais por mês para a segurança. Compreendeu ou tem dúvida? Se a renda é igual à despesa, não dá para pagar as prestações. Então eu preciso de aumentar a renda. Se eu consigo aumentar 500 reais na renda, eu negocio as prestações para pagar 70% do que sobrar da renda, dos 500 reais, pagar aí 350. Ah, eu não consigo aumentar minha renda, já estou no top da renda, tal, está muito bacana, então vamos trabalhar as despesas. Nós precisamos reduzir esses 3 mil da despesa para uns 2,500. Como? Criatividade, no lazer, na economia de energia elétrica, no orçamento familiar, usando a criatividade. Com criatividade, a gente cria muitas outras soluções para viver um padrão de vida normal e aí sobrar os 500 reais para negociar com os credores. Eu diria assim, tecnicamente, assim, de uma forma geral, guarde 70% para viver, para o seu orçamento, 15 a 20% para quitar as dívidas e 10% de reserva ou na poupança, porque a gente sempre precisa de reserva. Nós teremos uma live mais para frente sobre independência financeira, mas não abordar isso sob uma ótica mais diretiva, mas respondendo a pergunta da Daiane sobre como se livrar das dívidas e tem essas duas opções a princípio que eu coloco. Se alguém quiser perguntar mais coisas, pode colocar perguntas no direct, depois a gente responde, pode perguntar agora, nós estamos aqui para ir ajudando a todos nós a pensarmos melhor como viver. Então, até agora, nós viemos da questão de quem não faz dívida não progride, que é uma falácia, que é uma forma de planejamento contrária e prejudicial e viemos para a questão dos relacionamentos, da saúde física, emocional, mental, que as dívidas trazem. E agora, nós abordamos sobre como sair das dívidas. Renda, despesa familiar, o que sobra? Dá para pagar um pouquinho da dívida, então vamos pagar um pouquinho até zerar. E zerar as dívidas e nunca mais entrar em dívida. Não precisa de dívida para viver, essa é a questão. Nós falamos no início da live sobre empreendedorismo, essa é uma outra questão, mas dívida a gente não precisa. Empreender, a gente vai sempre empreender, mas quem paga o empreendimento é o próprio objeto, é o próprio produto da compra que vai pagar a si mesmo. A dívida é a nossa renda atual que vai pagar. ainda temos alguns minutos, vamos ver as perguntas aqui. Como priorizar qual dívida a pagar primeiro? Aquela que o credor facilitar no custo financeiro e no alongamento. Priorize o credor que te ajude a pagar ele. outra pergunta. Cartão de crédito ou carnê parcelado? Como fugir desta armadilha? Boa pergunta. O carnê a gente deve parar com ele. Em vez de carnê é melhor carne. Em vez de ir lá pegar um carnê pega um quilo de carne. dá mil vezes mais resultados. Troque, tire o assento do carnê e um produto que você necessita é necessidade básica da cesta básica para vivermos bem, com saúde. Proteínas. Tire o assento do carnê e compre carne. O cartão de crédito nós já tivemos casos no consultório que a gente teve de mandar cortar os cartões de crédito. Mas era uma situação onde a pessoa ou casal teve de ir para a UTI financeira. Tem casos que a gente coloca na UTI financeira. Mas tem pessoas que conseguem. A gente vai orientando e elas vão reorganizando. Para de comprar parcelado, compra só à vista. Porque o interessante é quando você receber sua renda ela ser sua e não dos outros. eu não vou nem falar do custo do juros do cartão de crédito que está todo mundo cansado de saber que é altíssimo. Mas você receber e dever para os outros e pegar o dinheiro você vira um repassador. Você pega o dinheiro da sua renda do salário e passa para os outros e você mesmo não fica com nada. Não sobra nada para você. Fazer dívida é isso. Ah, mas eu tenho o bem em casa. O bem está depreciando. daqui a pouco você tem que comprar de novo. Então planejar comprar na hora certa adequada renovar conforme para poder fazer o que? Sair dessa armadilha. Cartão de crédito dá para juntar pontos de prêmio de fidelidade para voar fazer algumas viagens algumas coisas. Ele é bom. Ele não é ruim. O problema não é o meio. Cartão de crédito é veículo. Ele não é despesa. A questão está na habilidade. na capacidade de segurar a ansiedade para fazer um bom planejamento e realizar os sonhos na hora certa. Lembra, isso é tema da próxima live, da quinta-feira que vem. Sobre o fator tempo. Nós vamos falar do valor do tempo no orçamento nosso. comprar tudo parcelado na ilusão de pagar pouquinho por mês e é correto? Não. Nada parcelado. Zero parcelado. Zero. Ah, mas eu vou comprar uma passagem e não tem desconto. Não importa. O importante é psicologicamente, emocionalmente, você diga eu não devo nada para ninguém. Tudo que eu recebo é meu, faço a minha despesa e vou fazendo a minha poupança, vou fazendo a minha coluna de ativos para gerar renda. o que sobra eu ponho para trabalhar para mim. Eu trabalho para ganhar dinheiro, mas eu tiro todo mês uma parte que vai trabalhar e gerar dinheiro para mim. Quando eu coloco o dinheiro para render, ele se torna meu empregado. Esse assunto para a próxima live também. Mais uma pergunta aqui, Elvio. Estou endividado. O que fazer? Correr para empréstimos? Agiotas? Meu Deus. Isso aí é o fim do mundo. Olha, o agioto é o primeiro que ele custa caríssimo, então ele pode dobrar sua dívida em dois anos e ela vira o dobro. Não resolve. O empréstimo depende. Se você deve ao cartão de crédito e o cartão está te cobrando 5, 6, 7% de juros ao mês, então dá para você ir no banco e fazer um CDC, um crédito pessoal a 2, 2,5%, aí você está trocando de credor. Você não está resolvendo a dívida por enquanto. Você está trocando de credor. Seu credor era a empresa tal, o cartão de crédito tal, pagando um custo altíssimo por mês, aí você vai no banco, quita o cartão de crédito e paga um juro menor. Então, você iniciou a jornada da solução das dívidas. Ainda não resolveu. Você trocou o nome. Eu devia para a empresa de cartão de crédito X. Agora, eu devo para o banco Y. Só que no banco o valor do juro é menor. Então, essa é uma forma de fazer empréstimo mais para o momento inicial, se a coisa está pesada. Ok? Vamos lá. Nós temos aqui outra pergunta. Sempre uso a desculpa de eu mereço para comprar o que eu quero. Como mudar? Essa é boa. É uma desculpa que nós temos mesmo. Ah, eu trabalhei o mês todo. Será que eu não mereço? Sim, merecemos. Nós merecemos. Porque foi nós que trabalhamos. Então, nós merecemos ter as coisas para usufruto. A questão é que precisa de planejamento primeiro. O planejamento não vem depois. Não é eu compro e depois planejo. Eu compro e nunca planejo. Eu faço as contas e depois eu resolvo. Ah, eu vou comprar depois de um jeito. Acabo negociando. Aí passa a vida toda. É aquele exemplo que nós falamos no início da live de hoje. 50 anos de vida ativa, um terço para pagar impostos e mais 10 anos da sua vida ativa para pagar juros. Não compensa. Organizar, fazer planejamento financeiro, fazer o controle. se você gosta de dinheiro, gosta. Dinheiro é bom, faz o bem? Faz. O dinheiro em si não faz o bem, mas como você usar, vai fazer o bem. Correto? Então, se você gosta de dinheiro, vá fazer o planejamento. Qual o problema de ver as contas? Tem medo de ver suas contas? Tem medo de deparar com elas assim? Nossa, meu Deus. Quero nem ver. É o que muitos de nós fazemos. Queremos nem ver. começar a ver e descobrir os pontos frágeis é o primeiro passo. Fazer o planejamento é o segundo. Para quê? Porque aí você pode fazer o eu mereço adequado. Como que chama o eu mereço adequado? É tema para uma live futura. Pague-se primeiro. Significa assim, todo mês eu vou tirar 10, 20% da minha renda para mim. Só que eu vou colocar num investimento investimento para ele crescer, crescer, crescer e depois realizar os meus sonhos. Compreendeu? Pague-se primeiro. Agora, se eu estou atolado em dívida, se eu sempre compro a prazo porque eu mereço, 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 mas não me organizo, merecer tem a ver com disciplina, planejamento, com esforço. da mesma forma que eu faço esforço para resolver uma solução lá no meu trabalho, eu devo fazer um esforço para resolver as questões das necessidades que eu tenho em casa. Como disse aí o Genival, desde que não seja coisa sem necessidade. É isso mesmo. Concordo. Vamos ver aqui. Essa aqui eu já fiz essa pergunta, né? Vamos a outra aqui. Ter cartão de crédito é ruim para quem pretende ter uma vida financeira saudável? Não. O cartão de crédito ele é só veículo. O que é ruim é a falta de planejamento financeiro e de querer ter meta nobre. A meta de comprar as coisas a prazo para poder consumir, a meta de consumir com o nosso dinheiro, sumir com o nosso dinheiro não é uma meta nobre, é uma meta pobre. Economizar porque estou devendo é uma meta pobre. Deixar de gastar porque eu não tenho dinheiro nem para tomar um sorvete é uma meta pobre. Meta nobre é eu vou economizar porque eu quero investir. Eu vou economizar porque eu quero ter uma renda passiva, dinheiro aplicado que trabalhe para mim. além de eu trabalhar para trazer dinheiro para casa eu põe dinheiro para trabalhar para trazer mais dinheiro para casa. Essa é uma meta nobre. É muito bom isso, né? É um pouco trabalhoso de... Vamos ver o que o Rodolfo pergunta aqui. Em que momento eu posso trocar de carro? Depois da independência financeira? tem três situações. Se o carro é veículo de renda, se é um táxi, é um Uber, é uma caminhonete de fazer frete, aí depende do estado de manutenção dele. Aí é uma empresa, é um empreendimento. Então, é um caso à parte, né? Vamos analisar ali que ele é o veículo que traz renda para casa. O segundo caso, o carro, que é o carro da família, que eu saio, vou para o trabalho, vou passear com a família. Eu devo trocá-lo somente em duas situações. depois da independência financeira, como você coloca, eu vou adiar não só o carro, a maioria dos sonhos para depois da independência financeira. Ou no caso de ter um acidente ou ele quebrar e ele realmente não andar mais, não tiver condições. Muitas vezes a gente dá desculpas assim, não, meu carro já está mandando muita manutenção. Não tem importância, você vai lá, organiza para ele diminuir a manutenção, faz o trabalho que a gente fazer e vai custar muito menos. Se a dependência financeira sua vai levar 10 anos, 12 anos, vamos supor que você vai ficar 12 anos juntando para ter uma renda de aplicações ou de aluguel igual o seu orçamento familiar. Isso é independência financeira. Se vai demorar 12 anos, certamente você vai precisar trocar de carro uma vez ou duas aí no meio. Se você conservar bem o carro, você vai trocar uma vez para não ficar um carro de 12 anos que aí realmente está caindo os pedaços. Mas você vai trocar uma vez. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas trocam de carro cada ano, dois, três anos. Trocam um carro dobrado. O carro tem seu valor, o carro, antes da independência financeira, o carro tem que ser básico. É carro para levar, voltar. No Mato Grosso, a gente precisa de ar-condicionado, direção hidráulica, é isso. É um carro para locomover, para poder ter uma segurança de ir e vir. Não é carro luxuoso. Aliás, eu vou dar um dado importante para vocês. quase um terço dos carros luxuosos do estado de São Paulo estão com busca e apreensão. Então, não é isso que faz a gente viver bem. Então, o trocar de carro é quando tem independência financeira. A não ser que a independência demore um pouco e eu tenha de fazer uma troca, mas um upgrade no ano e não no luxo do carro. ter um carro bom que vai e volta é o essencial antes da independência financeira. Depois da independência financeira, sabe quem que vai comprar o carro para você? Não é seu salário. Não é você. É sua independência financeira. É sua segunda renda. É ela que vai comprar o carro para você. Aí ela compra o carro à vista. Você fala assim, eu quero comprar um carro de 70 mil. Vou juntar a minha renda da independência financeira durante tantos meses e comprar à vista. Agora, eu comprei o carro, eu quero comprar isso. Melhor carro zero na concessionária ou seminovo? Boa pergunta. Melhor carro zero na concessionária ou seminovo à vista? Boa pergunta. Antes de responder, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Vamos ver quem vai acertar essa. vou mudar de assunto de carro para perfume, tá? Qual é o perfume mais caro do mundo? Vamos ver quem vai acertar. Alguém arrisca? Falou, Rodolfo. Muito bom. Qual é o perfume mais caro do mundo? Vamos ver quem vai acertar. Temos alguns minutinhos ainda. A live está acabando. Quero ver se alguém acerta. O que não usa? Esse perfume é um pouco caro, mas não é o mais caro do mundo, não. Viu, Daiane? Vamos lá. Quem mais? Qual é o perfume mais caro do mundo? Pensando. é o cheiro é o cheiro de carro novo. É isso aí. É o perfume mais caro do mundo. É o perfume de carro novo. É o mais caro. Por quê? Compre um carro de 50 mil na concessionária e dê uma voltinha e fala assim, nossa, vou vender. você já vai achar 45, 43. Olha lá, se vender, né? Então, já custou ali 7 mil reais esse perfuminho de carro novo. Então, o que você faz? Você espera alguém depreciar esse carro para você. Você compra ele com 10 mil, 15 mil. Se você for nesse site de renda de veículos, você acha inúmeros carros com 15 mil quilômetros? Veja, teve uma revisão, não está nem na segunda revisão, ainda tem um pouquinho do perfume de carro novo e vai te custar 20% a menos. Então, o melhor é você falar assim, vou aguardar alguém depreciar para mim, eu vou ganhar 20%. Vale a pena. Um carro com 15 mil quilômetros, qual o defeito que ele tem? A não ser que a pessoa sempre compramos semi-novos, dá certo demais. Isso aí, Palminha, sempre dá certo. Você compra um carro, nós compramos um carro 22 mil quilômetros, novinho, novinho. Tinha até perfume de carro. Ganhamos mais de 25%. E dependendo do carro, o preço de venda se mantém. isso mesmo, Paulo. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Essa pergunta eu já fiz. Tem outra aqui. não saber lidar com as minhas dívidas pode me levar à depressão? Nós já atendemos muitos casos de depressão e questões financeiras. e nós temos e nós temos no histórico nosso de trabalho graças a esse esforço de trazer tecnicamente o que funciona muitos casos de recuperação. Muitos. empresários, 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 depressão. A gente confunde muito, né? Não ter dinheiro com a nossa vida. É complexo a gente achar que a gente vale o dinheiro que tem. Mas quem é que pode ficar feliz não dando conta de cobrir o mínimo orçamento familiar, né? Agora, recente, nós fomos, encontramos com uma conhecida nossa, uma amiga nossa, na verdade. Ela contando do trabalho social que faz das pessoas nesse momento que está passando o país que eles atendem que tinham uma renda e hoje não tem. Ela disse que estão alugando um quartinho e buscando os locais onde se distribui cesta básica para sobreviver. Então, gera depressão, gera muita dor. Esse conhecimento aqui hoje, ele é simples, mas ele é essencial. Se você puder compartilhar essa live, passa para alguém, para outros. Vamos socializar essa ideia de, ao invés de consumir com o dinheiro nosso, investir parte desse dinheiro para gerar uma independência financeira, para crescer. É mais do que prosperar, é ter liberdade, liberdade para fazer escolhas, liberdade para escolher o que é importante para você, liberdade para viver bem, mesmo que não seja milionário, não é ser milionário que faz a gente ser rico, ser rico é ter uma mente livre dos apegos, saber viver conforme as nossas condições e viver bem, com criatividade, ter metas nobres. Então, eu quero, caminhando para o encerramento, dizer o tema da live da próxima quinta-feira, às 19h15, nós vamos falar do valor do tempo e a segurança financeira. Descubra como fazer o tempo do tempo um amigo e terá um futuro ditoso. Venha conosco, chame os amigos, divulgue, vale a pena divulgar esses conteúdos, o valor do tempo e a segurança financeira. Nós vamos falar sobre o que o tempo transforma a condição financeira, o que é trazer o tempo para hoje, à custa de muitas dores. O que é viver no tempo do tempo? Podem fazer perguntas, coloquem no direct, perguntas diretas, nós vamos responder. Pode trazer para nós temas, sugestões de temas, nós queremos contribuir muito com você, com a sociedade. Esse é o nosso nosso interesse. Produzir o bem faz bem. Muita paz a todos, uma boa semana, um bom final de semana. Obrigado pela presença de todos. Um abraço.